Fecha o solinho, fecha Ô meu Deus Que menina linda Sol, não vai me morder não, Sol Ó gente, banha da Sol Ô bichinha que gosta de comer, viu E ela não gosta de mim, ela só gosta de mim quando eu tô comendo Quando eu tô jantando, quando eu tô tomando café Aí ela fala comigo Mas brincar que é bom Ela brinca, ela brinca é de morder De agarrar nas mãos, ó a cara dela aqui, ó A bicha é bonita, ela é fia da lua, ó Sol, dá um Ai Sol, brincadeira Amiga, bora brincar um pouquinho Estrela Vem cá, amiga Dá um oi aqui pros seres humanos Coisa mais linda Ah, eu te amo, viu Estrela Tchau, tchau 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 Obrigado.